Garner começou com empréstimos de seu chefe, o avô. Oh, que amor! Quem diria, hein? Era um herdeiro, ora, 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 né? Vocês estão surpresos, né, gente? Eu tenho certeza que vocês estão surpresos, né? O rico Lister Tim Garner subiu ao palco. Vou botar na tela e aí a gente vai reagir, tá? Então, gente, essa semana todo mundo ficou putaço, pelo menos todo mundo que ainda tem sangue nas veias, né? Porque tem pessoas, às vezes, que eu desconfio se ainda tem sangue nas veias, mas todo mundo que tá no meu círculo, então, né? Pra ser aqui mais acurado, ficou putaço com o vídeo aí de um CEO, uma empresa lá da Austrália, setor imobiliário, parece. Nós vamos ver o videozinho aqui, tá? Que o cara, né, soltou um sincericídio muito pedagógico. Eu acho que é uma boa forma de se referir ao que o cara falou. Foi pedagógico. Porque, vez ou outra, um burguês desses abre demais o bico e fala aquilo que nas rodas privativas os burgueses falam aos quatro ventos. Mas que evitam falar para fora desses círculos de seus pares, vamos dizer assim. Vez ou outra, um deles acaba cometendo agafe de dizer o que eles realmente pensam. Eu aqui no canal já falei várias vezes. Por quê? Porque a burguesia fala através dos seus ventrílocos, que são os economistas neoliberais. Os economistas neoliberais são, em geral, ventrílocos da burguesia. Ou seja, dão um verniz tecnocrata para os interesses políticos da burguesia. E eles defendem abertamente o aumento do desemprego, a redução dos salários e, em alguns casos, até mesmo a inflação, que seria uma maneira de reduzir os salários sem que a classe trabalhadora perceba. Outra coisa que os economistas liberais gostam muito de dizer é que sindicato atrapalha. Houve algum tempo, galera, que o peso dos sindicatos era, inclusive, calculado na teoria econômica. A teoria econômica liberal, durante algum tempo, levou em consideração a luta sindical. Percebam a importância dos sindicatos. Só que, claro, a ideologia, que é nos repassada pelos aparatos de dominação ideológica, ajuda a colocar o trabalhador contra os seus próprios direitos. E uma das coisas que eles fizeram, e que fazem permanentemente, é desqualificar os sindicatos. Até para poder tirar os sindicatos dessa conta. A lógica é muito simples, galera. O trabalhador individualizado não tem força política para conseguir mais direitos. Agora, o trabalhador organizado tem bastante mais poder. É aquela coisa, né, galera? Se um funcionário falta, a empresa funciona e o funcionário é penalizado. Agora, se o conjunto de funcionários de uma empresa paralisa, o patrão é obrigado a negociar. Porque não é algo trivial substituir o conjunto dos trabalhadores de uma empresa de uma hora para outra. Então, vejam o poder da associação, da organização da classe trabalhadora. Percebem? Então, assim, às vezes eles cometem esses insericídios. Os economistas neoliberais traduzem esse discurso com uma linguagem pouco palatável, mas que é traduzida pelos jornalões de maneira bastante sintética, a fim de fazer a classe trabalhadora entender e comer aquilo com farinha, sem pensar muito. Porque, afinal de contas, não dá tempo de pensar muito no meio do rolo compressor, que é a nossa vida, a nossa dificuldade de conseguir ter o que comer todo dia. É assim para a maior parte da classe trabalhadora. Mas esse cara aqui, esse cara aqui soltou uma pérola. Vamos acompanhar primeiro, tá? E depois vamos comentar um pouquinho. Tem uma matéria também aqui, que um camarada mandou aqui no chat, que fala um pouquinho sobre quem é esta figura, tá? Então, está aí na tela para vocês. Vamos assistir. Eu acho que o problema que nós tivemos é que nós tivemos... Nós tivemos... People decidiu que eles realmente não querem trabalhar tão muito mais por causa do Covid, e isso teve um grande problema sobre produtividade. Tradies have definitivamente pulido na produtividade. Eles foram pagados muito para fazer não tão muito no passado. E nós temos que ver isso mudar. Nós temos que ver a unidade de desempenho. Unidade de desempenho tem que subir 40%, 50%, em meu view. Nós temos que ver a dor na economia. Nós temos que lembrar as pessoas que eles trabalham para o empreendedor, não para o outro lado. Eu quero dizer, tem sido um sistema de mudança, onde os empreendedores sentem que o empreendedor está extremamente feliz em ter eles, em vez de para o outro lado. Nossa, é uma quantidade tão grande de sincericídios ali, que eu não sei se eu deixo ele falar tudo ou se eu vou comentando. Mas vocês já perceberam, o cara mete um, tem que aumentar o desemprego. O cara mete um, essas pessoas ganharam muito para fazer muito pouco. Percebam, primeiro é lógico, é mentira isso. Mas percebam como as empresas sobreviveram. Os estados sobreviveram, não explodiu a inflação, não aconteceu nada. O que desorganizou um pouco a economia global foi justamente a quebra das cadeias produtivas, a dificuldade de transportar coisas. Então teve uma crise de frete terrível, o preço do frete internacional disparou, entre outros problemas logísticos. Mas bastou reorganizar tudo isso, tudo passou, as empresas continuaram, os estados continuaram, as economias continuaram funcionando relativamente bem para padrões capitalistas, que funcionam daquele jeito. Mas é esse cara, não, nós temos que aumentar a nossa lucratividade. Como é que a gente aumenta a nossa lucratividade? O patrão precisa ser mais inventivo, pensar mais fora da caixa, precisa poupar mais, precisa trabalhar mais, dar mais o sangue, que nem os liberais falam, não. Eles precisam aumentar a lucratividade, esfolando mais o trabalhador. Tem que aumentar a produtividade. Sabe o que significa isso? A galera tem que produzir mais no mesmo tempo, ou em menos tempo. Tem que produzir mais, tem que produzir melhor, no tempo que começar a ganhar mais a partir daquilo que a gente já paga para o trabalhador. Outro sincericídio que o cara já cometeu ali. O trabalhador tem que ter medo. O desemprego é o maior fator disciplinador da classe trabalhadora. Tem um economista que eu gosto muito, que é o que traz esse princípio, que é um marxista na minha avaliação, que é o Michel Kaleck. Ele vai falar sobre os efeitos políticos do desemprego na economia capitalista. A necessidade do desemprego, não só para exército de reserva, mas para além disso, para além disso, a questão de disciplinar a classe trabalhadora. O medo do desemprego é disciplinador. Aumenta a margem de lucro do burguês. Então o cara está falando aqui, olha, tem que aumentar a produtividade, tem que aumentar desemprego, tem que fazer o trabalhador ter medo. Não é possível que o trabalhador perceba que toda a riqueza do planeta vem do trabalho dele. Ele não pode se sentir como ele é de fato, como o responsável pela produção de 100% da riqueza. Nós não podemos permitir que os trabalhadores percebam que eles são os responsáveis por toda a riqueza. Nós temos que continuar os domesticando, os docilizando, os explorando, os ameaçando com o desemprego, com a miséria, para a nossa própria sobrevivência. É um sincericídio sem igual, é sugêneris o que esse cara está fazendo aqui. Ele que é um bilionário do setor imobiliário australiano. Já já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver só como é que ele termina aqui, essa sessão violenta de sincericídio. É uma defesa aberta, escancarada e total do aumento do desemprego. Então, se você não entende, se você duvida da mais-valia, do mais-valor, assiste esse cara. Acho que isso é fundamental para a gente compreender, porque isso é anormalidade, é o que ele está falando. Nós temos que voltar para a normalidade, como se tivesse acontecido alguma anormalidade. não houve uma pequena redução nas margens desses caras. Foram pontuais em alguns lugares do planeta, durante um breve período de tempo, e em alguns setores da economia, porque outros, em compensação, lucraram muito na desgraça. Porque é aquela coisa, né? Enquanto uns choram, outros vêm de lenço. No capitalismo é assim que funciona. E aí, o camarada mandou aqui também uma matériazinha para a gente entender quem é esse cara aí. Vamos ver aqui. Vou botar aqui na tela. Então, tem essa matéria aqui que fala um pouquinho desse cara. Esse cara chama Tim Garner. É isso? Tim Garner. E o que ele está dizendo aqui? O título da matéria que a gente vai ler aqui é bem breve, tá? Está dizendo Garner começou com empréstimos de seu chefe. Hum, o avô, né? Olha aí, hein? Meritocracia na veia, hein? Ele mereceu, galera. Então, o cara se transformou em CEO da empresa, né? Graças àquela pecinha que falta em muita gente, né? Para o sucesso, que é a herança. Olha aí, né? Então, ele hoje é o CEO da empresa de seu avô, né? E é esse cara que falou aí essas coisas maravilhosas que a gente ouviu. Então, o que diz aqui? Vamos ler. Então, o rico Lister Tim Garner subiu ao palco no Property Summit deste jornal. No caso, desse próprio jornal aqui que a gente está lendo. Na terça-feira, para protestar contra os funcionários arrogantes. Olha aí. E as tradições preguiçosas. É que, claro, né? É, senhor Tim Garner. Nem todo mundo trabalhou duro que nem você para conseguir um avô que pudesse te deixar uma herança, né? É isso. Então, essas pessoas são preguiçosas. E fez um apelo desconcertante para que o desemprego aumentasse em 40% ou 50%. Quer dizer, ele não só falou em aumentar o desemprego. Ele falou em aumentar o desemprego para um caralho. Saca? Eu queria agora não ter problema com direitos autorais para botar aquela cena do Shrek. Vocês lembram da cena do Shrek lá? Onde o rei lá diz olha, alguns de vocês vão ter que morrer para que eu fique bem. É mais ou menos isso. Eu acho que lá é uma coisa que sintetiza muito bem. Não é isso? Não, assim, as pessoas têm que ficar desempregadas mesmo, né? Na miséria, passando necessidade para que a economia, ou seja, para que nós, capitalistas, possamos ir bem, né? Então precisamos ver a dor na economia, diz assim. Nós precisamos ver a dor na economia. A dor de quem? Cara pálida. Dor de quem? Né? É aquela coisa, alguns de vocês têm que se dar mal para a economia e bem. Né? Nunca é nós, é sempre vocês, não é isso? Precisamos lembrar as pessoas que elas trabalham para o empregador e não o contrário. houve uma mudança sistemática em que os funcionários sentem que o empregador tem muita sorte em tê-los e não o contrário. É uma dinâmica que precisa mudar e isso só pode vir com o desemprego, né? Desemprego. Precisamos de dezenas de milhares de australianos desempregados para que a patrulha, SPIV, não sei o que seria essa sigla, né? Isso aqui é uma tradução automática que eu estou usando para vocês, isso aqui é um site provavelmente da Austrália, né? E para a pessoa, a patrulha, para que eu possamos vender mais apartamentos luxuosos, cafonas em Melbourne. É isso aí. As tradições estão desistindo silenciosamente e timbo em alguns sentimentos. Tem alguns sentimentos. Enfim, aqui eu acho que ficou um pouco confusa a tradução do Google aqui, mas eu preferi colocar assim mesmo para que vocês também pudessem ler junto comigo. Mas é curioso, né? Eu acho muito curioso e a gente tem que utilizar esses momentos. Quando acontece esse tipo de sincericídio, galera, a gente tem que mostrar. Percebe? A gente tem que mostrar essas coisas. Sabe? A gente tem que utilizar isso. Porque eles pensam isso de fato. Eles fazem isso, tem poder para isso. mas isso não é conosco, isso é contra nós. Então quem vê que esse papinho, sabe, de união entre capital e trabalho, tá? Uma pinóia, uma pinóia. Mostrem esse cara falando, entendeu? Mostrem o Samuel Pessoa dizendo que o Brasil tem que ter pelo menos 11% de desemprego, porque senão o desemprego muito baixo acelera a inflação. É a mesma coisa, até galera, é um economista liberal dizendo a mesma coisa que esse CEO aí, né, que mereceu a herança do vovô, falando que as pessoas têm que comer o pão com o diabo amassou para que ele fique bem. Porque eles vendam apartamentos de luxo em Melbourne, né, para a gente cafona, né, apartamentos gigantescos para uma, duas, três pessoas viver dentro, né, nessa coisa absolutamente ineficiente que é o capitalismo. Essa coisa absolutamente surreal que é o capitalismo. Que a gente foi convencido que é o melhor que a gente pode fazer. Sabe, eu fico puto de pensar que algumas pessoas ficam tão prostradas à ideologia a ponto de não se questionar será mesmo que isso é o melhor que a gente consegue? Não, galera, isso é só uma etapa da nossa história que nós temos que superar. Por isso que eu não, não é que eu acredite que quem sabe vai haver a superação disso. Eu tenho certeza porque eu tenho muita fé na humanidade. Vai demorar mais ou menos, mas nós vamos conseguir mostrar para todo mundo que no final nós quando nós estava certo. Porque nenhum modo de produção durou para sempre. Pode durar milhares de anos, mas é superado pelas suas próprias contradições e organização da classe trabalhadora. No momento, a nossa tarefa geracional é fazer a revolução proletária. Agora, os antagonismos de classe estão depositados sobre nós. É o nosso papel histórico fazer isso. E eu acredito que sim. Eu acredito que a emergência climática ajude a fazer as pessoas começarem a pensar. Sobretudo a pequena burguesia, que é o fio condutor de disseminação da ideologia. então a gente tem que utilizar essa coisa aí. Até para, por exemplo, a pequena burguesia entender que esse desemprego que ele está falando ali no vídeo que precisa aumentar é deles também. A pequena burguesia é um bom parâmetro, sabe por quê? Porque ela está a uma demissão da miséria. Então o mundinho dela é um castelinho de cartas. Saca? Você pode ter um emprego de 15 mil por mês. Dois, três anos. Você tomar um pé na bunda já era, maninho. Já era. Não dá tempo de você viver de renda com um salariozinho desse por tão pouco tempo. Já era. E aí a burguesia ela pode estar tanto do lado do capitalista ganhando lá os 15 mil por mês e achando que é rica porque a ideologia também colabora para que ela se sinta rica como ela pode estar do nosso lado amanhã quando ela tomar o pé na bunda e perceber que ela é classe trabalhadora. Então nós temos que convencer isso aí também. Não só os proletarizados que nós evidentemente temos que convencer e também é muito difícil. Nós temos que convencer todo mundo porque nessa dicotomia os nossos inimigos são inimigos de classe. Quando a revolução chegar a coisa vai ficar muito clara e quem for da pequena burguesia vai estar conosco. Vai estar junto com a classe trabalhadora porque classe trabalhadora é. Agora os burgueses tirando um ou outro traidor da classe que pode aparecer e normalmente aparece vão estar contra nós, gente. A divisão vai ficar mais exposta ainda. É luta de classes. Se me vier com esse papo de união capital trabalho, política de conciliação entre o burguês e o proletário uma pinóia isso não rola. Se você se convenceu disso você está tomando no toba. Entendeu? É isso. Você é um escravinho feliz. É isso. Trabalhe. Dê duro. Faça o melhor para a sua vida para a vida da sua família. Mas saiba que seu patrão está te explorando e só quer te explorar mais e vai fazer o que ele puder para tirar o seu escalpo. Se ele puder arrancar o seu escalpo ele arranca. Se ele puder tirar a tira de couro das suas costas ele tira. Se ele puder te botar no tronco ele bota. se ele está sorrindo para ti ele está fazendo a mesma coisa que a nona velha lá faz para matar a galinha ela oferece milho para a galinha. A galinha vem e aí ela pega e arranca o pescoço fora. É isso que o patrão faz com você. Compreendem? E aí E aí E aí E aí